hoje é a madrugada de lagba omer eu acordei para falar alguns porque ele me alguns estudos de zoar para ler saber para unir a noite e o dia então essas são as velinhas que eu preparei ontem para vocês não pude acender então agora a partir das cinco e meia da manhã durante todo dia elas estão à disposição manistana essas velinhas das outras velinhas que acendem nas sinagogas é que essas velinhas aqui eu estive no túmulo dos sadikim e tem um só que eu quero estar que é o primeiro quem quiser se habilitar a fazer uma doação e ouvir aqui ir acender na minha casa ou eu acendo por ele então a primeira aqui é Donitzchak Abarvanel que fica em Padua na Itália onde eu quero ir next depois o Pelewitz que eu já estive lá muita gente ajudou qualquer um pode é doar e acender eu vou dar o pix depois o Maralmi Praga que eu estive também o Kliakar genro do Maral de Praga Rabiakiva Iger em Pressburg Bratislava que foi genro do Hatam Sofer que também estive no cemitério Rabi Benachem Shnerson do Chabad do lado do sogro dele que é o Rabi Yosef Yitzchak Shnerson depois Rabi Nachman de Breslav que é um dos meus preferidos algum Breslav aí se habilita e essa única que é de Noah que eu acendi o nome do Ulisses que é o Ulisses é o nome da charutaria e charuto tem fumaça com fogueira e é muito bem então prometi para ele uma vela de Noah depois ficou faltando a vela de Avraham Ben Avraham o conde Valentim Potoc que se converteu para o judaísmo foi queimado vivo pela religião do amor cristianismo e depois ficou a última rabior Nathan Ben Uziel que foi no túmulo dele há mais de 20 anos e até hoje Nikas e se alguém quiser sugerir uma vela pode sugerir temos o dia inteiro eu vou estar aqui depois estudando Zohar e coisas bonitas com meu Havrutadinho Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL